Oi Fãs Zadá, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô mais ou menos, eu tô com uma vontadeira de comer as coisas gostosas Sabe aquele dia que você abre a geladeira, você fica olhando, você fala assim Ai que vontade de comer uma coisa gostosa Você põe o ouvido na minha barriga, você vai ouvir um barulho assim ó Parece um mal correndo pelos encanamentos do castelo Mas hoje, hoje fubá do céu Nós viemos aqui testar uma receita Que as suas lombriga vai ficar assim ó Que é um bolo de pão de queijo Recheado, fubá Aqui no canal já tem bolo de pão de queijo Já tem pão de queijo normal, tem pão de queijo de frigideira Gente, tem pão de queijo até pra benzimento nesse canal Mas hoje é um bolo de pão de queijo Que além de ser pão de queijo É recheado com queijo, querido A receita é de pular pra cima E eu não saio daqui enquanto não vejo vocês roliça, querido Gente, antes de passar essa receita então Se inscreva no canal, vou ficar tão feliz Tô aqui retocando a cinturinha do 6 pro Natal Pro vocês não perder pra leitoa Pro vocês não perder pro peru, querido Pro vocês não perder ponto pro Chester Se inscreva, fubá Não assiste vídeo clandestino não Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse vídeo de receita Daí ele vai entuchar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo E vamos que vamos Que hoje nós vamos passar bem Gente, a receita é louca de facinha Primeiro eu vou colocar aqui o liquidificador Porque é tudo batido no liquidificador e não vai nem sujeira Primeiro de tudo, nós vamos precisar de 4 ovos, fubá Deixa eu pegar a bandeja aqui, ó Eu ia pegar ovo de galinha branca, mas tá um calor, um calor Que as galinhas tão tudo fazendo top less de biquíni Virando de hora em hora Que é pra não queimar a boca da croaca Só que daí o ovo tá saindo moreno Então vamos pegar esse ovo aqui Um oferecimento sandal Um bronzeador natural, né fubá Vamos quebrar os ovos aqui Pra lá e começar a fazer a nossa receita Ó gente, eu vou quebrar com uma mão só Quer ver, ó Num gore Olha lá, ó Isso aqui pra quando você tiver a culpada Fofocando no celular, no WhatsApp Você vai fofocando com a mão e quebrando o ovo com a outra Isso aqui são galinhas que fizeram a propaganda do cenoura e bronze Óleo de macadâmia com folha de bananeira Não, é folha de goiabeira que faz, né Eu sei que a turma inventa essas coisas pra pegar uma cor pra se entostar no sol Depois aparece no hospital querendo passar uma coisa pra refrescar Depois a noite é só berro que não pode relar aquela Ai, eu tô queimada do sol Três dias só borbulha nas costas Ela acha que ela vai fazer aquela abertura da novela O Corpo Dourado Na verdade é o Porco Dourado, né querida O que é aqui que vai agora? Ah, uma xícara de leite Vou pegar o vendedor aqui Fui lá na mãe buscar o leite, gente Que aqui em casa não tem Daí eu falei, mãe me dê Ela falou, só tem o leite da Pantera Eu falei, deu o da Pantera Depois ela compra outra pra ela Deixa eu ver se dá uma xícara Graças a Deus, deu uma xícara Que a boneca da Pantera Se não der um pouquinho de leite pra ela todo dia Diz que não fica feliz Tem que ser leite geladinho ainda Pra ela refrescar o calor Tô falando que ela tá ficando muito jaguara Uma xícara de leite, Fubá Imagina, daqui a pouco ela vai achar aquela cadela da Xuxa Vai querer leite daquele adeus Aquele leite de amêndoa Vamos colocar também, Fubá Uma pitadinha de sal Eu já sou contra esse negócio de falar Vamos pôr uma pitada Que a gente nunca sabe A pitada de um, de repente, é a pitada diferente do outro Vou colocar só uma chasqueadinha aqui Eu não sei, Fubá Esse negócio de pitada não dá certo Pitada que eu sei é o que o saci faz com o charuto na boca, né? Vamos colocar também, Fubá Um pacotinho desse queijo ralado do mercado Desse de pôr no macarrão A mulher falou que é pra pegar o da 50 grama Porque agora as marcas estão vendendo 40 grama pelo mesmo preço Quer dizer, a dona de casa tá sendo engambelada e não tá nem percebendo Estão diminuindo o tanto de queijo que vem, Fubá Ô raça desse povo, né? Vamos colocar aqui, então O pacote do queijo inteirinho Que é pra dar um sabor, né? Vai tá com cheiro de pé de criança Vocês nem imaginam Não que eu ando cheirando pé de criança Mas pé de criança já viu, né? E vamos precisar, Fubá De tapioca Espera, deixa eu ver aqui A mulher diz que você pode nessa receita Ou usar tapioca Ou pode usar polvilho azedo Mas daí eu pensei Pelo menos com a tapioca Eu consigo fazer alguma coisa e me comer depois, né? Agora e se eu fizer com polvilho Que depois fica aquele resto azedo ali no armário Bem sudo, reclamando da vida Não tem o que fazer com ele? Tem que pinchar? Então eu falei, pegar a tapia... A tapiaca, hein? Pegar a tapioca Pelo menos eu posso aproveitar depois É duas xícaras, Fubá inteirinha Ai, vai tudo minha tapioca Moeu com a minha tapioca, Fubá do céu Tomara que funcione esse bolo Isso aqui tá caríssimo Antigamente diz que tapioca era baratinho, né? Daí os artistas da Globo As pessoas mais ricas começaram a comer tapioca Subiram o preço e nessa o pobre rodou Deixa eu fechar aqui, ó Com a minha prisilha de pobre Que é um pregador de roupa Guardar no armário Eu falo, não pode apresentar comida pra rico Porque onde que rico põe a mão O pobre não põe o pé Porque se o rico gostar Daí sobe o preço O pobre fica comendo com os olhos E lembrando com a testa Não dá certo, não Por isso eu falo pros seis Seis que é pobre Descobrir alguma coisa Que é muito gostosa demais Coma quieto Não fique batendo foto do prato E postando Que uma hora aparece um rico Um lubriguento E acaba com o seu gosto, querida Deixa eu beber uma água aqui Que vocês tem uma falação hoje Que chegou a secar minha boca Pronto Só pra tirar o pelo da garganta Que agora nós podemos falar mais Vamos ver aqui Na minha ficha, Fubá Ah, nós vamos colocar aqui também A tapioca E vamos colocar também Uma colher de pó royal Pode ser pó royal De qualquer marca, Fubá O importante é que seja Uma colher certinha Porque senão não cresce O seu bolo de pão de queijo Se tiver muita gente morta e fome Na sua casa Que não pode ver as coisas Que quer comer Não deixa nada pra depois E se abusar Quem fez não come Você põe umas 15 coieques É pra, né Não, mentira Faça mais Dobra a receita, Fubá Duprique, trimpique, quintripique Vou colocar aqui o bonezinho do... Como que chama esse negócio? Liquificador Tô falando, gente Eu tô só ladeira abaixo Tô tudo esquecendo das coisas, sabia? Esse dia passou uma mulher Que me cobrava e falou Ai, moça do céu Não é que eu sou veaco É aquele pão que eu tive convido Eu esqueci das coisas A moça amarrou a cara Assim pra mim, ó Falei, dia 10 eu pago, querida Beijo, beijo Vamos fechar aqui E vamos bater, Fubá Cadê? Por 2 minutos Conta 2 minutos certinho Batendo aqui Que é pra misturar Todos os ingredientes Vamos lá Pronto, Fubá Bateu aqui Enquanto vai batendo Você vai colocando O seu fogão pra esquentar Pra ficar pré-aquecido Se tiver uma calcinha Uma cueca Um sutiã pra tá secando Você já põe ali na boca Do fogão pra secar também Não me tira, gente Não me faça Uma feira dessa Terta da visita Pega a sua assadeira Nós vamos untar ela com óleo Pode ser com manteiga Pode ser com margarina Pode ser com azeite Pode ser com banho de porco Só não pode secar a língua, né, querida? Vamos chasquear uma farinha de trigo aqui Pra arrematar o untado, né? Ó, coiseia bem, Fubá Agora, ó O que você vai fazer? Presta atenção Pra fazer bem certinho Pra dar certo O seu bolo de pão de queijo recheado Você vai pegar a massa Vai colocar só a metade aqui na forma Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Agora você vai pegar 200 gramas de mussarela Nossa senhora, esse bolo tá caro, viu? 6,94, Fubá Ah, na hora que eu peguei a mussarela da mão da moça Eu olhei pro zóio dela Chego a juntar lágrima no meu zóio Ela falou, você tá com problema, Fubá? Eu falei, eu tô, querida Só que não é no zóio, é no borso Daí você vai pegar Você vai rasgar a tilanga Em quatro, assim Uma tilanga grossa Pra colocar por cima da massa, assim, ó Não pode ser muito fininha pra ela não afundar Vai rasgando aqui e vai colocando Ai, que dó, senhor Isso aqui é uma mussarela de vacas finíssimas, querida São vacas sagradas que andam com salto 20 Nas ruas de Mumbai São vacas tão sagradas Que o leite delas Se você beber, cura até problema na sua tripa É vaca que se ela mugir pro C, você tá abençoado É vaca que se ela espirrar na sua cara Cura a sua ruga Carrapato dessa vaca grudar no C É a mesma coisa de alguém grudar uma joia Um brinco de ouro no seu corpo É vaca que vai todo mês no salão do Jacques Janine Trocar a cor do Mega Hair É vaca que quando ela volta de viagem Primeiro ela passa na Rede Globo Tomar café com a Ana Maria Braga Pra dar entrevista Pra depois seguir viagem É vaca que não mora em sítio Não mora em chacra Ela mora em fazenda Pronto, fubá Fui conversando com vocês aqui Coloquei, ó Com recheio de mussarela Cara por cima da massa Que é uma receita Que se você for servir pra sua família Na época do final do ano E você fala Nossa, mas você só vai servir isso Você põe a mão na cintura Que nem uma xícara E você fala assim Mas você sabe o preço que tá a mussarela? E daí já fica quieto Agora, fubá Você vai jogar dentro Gabarinha aqui, ó O resto da massa Por cima da mussarela Vai rodando assim Pra pegar tudo Quanto é parque Não pode jogar de uma vez só Porque senão desanda Fica feio Nossa, mas tá muito líquida Essa massa, né? Tá um mijo Será que vai funcionar? Vamos com confiança E com coragem Fé no pai Que o bolo sai Agora Cadê minha ficha, Jesus? A Ana Maria Braga Ela escuta do ponto dela Aqui que a Marlene fala, né? E o meu A minha Marlene aqui, ó O papel do rascunho Ah, vamos deixar no forno, fubá 180 graus No caso de forno de pobre Você põe no talo Por 30 minutos Mas vai Assuntando Vai dar uma tendita, né? Pra ver De repente, né? Nunca se sabe Vou deixar lá Esse bolo por 30 minutos E já volto aqui Pra nós ver, fubá Espere aí Ai, fubá do céu O bolo saiu coisa mais linda Do forno Mas daí a hora que eu trisquei O zóio, ele murchou Eu sei o que aconteceu Será que a lombriga do cês Que murchou meu bolo O zóio de secar pimenteira Que cês têm? Não é possível Deixa eu desenformar o bolo aqui Porque às vezes Pelo menos tá gostoso, né? E a vez virada de boca pra baixo Ninguém nem percebe A murchice dele Mas não tô conformando Que cês murcharam meu bolo Ô racinha Virar aquele ar de coisar Acho que caiu, fubá Tá igual a mãe com pagamento Chega dia 5 Que ela já liga pra vizinha E aí? Caiu? Vai as duas pro banco Buscar dinheiro Ai, caiu mais ou menos Olha lá, ó Ai, que bolo mais feio, senhor Um bolo meio coxego O da mulher parece que não ficou assim Mas vamos ver se tá gostoso, né, fubá? O importante é o sabor do bolo Mas tá parecendo um meletão, velho Vamos ver aqui o sabor que tá ele, fubá Vou cortar junto com vocês Olha o queijo aqui no meio Meu Deus do céu Ai, tá quente Tá pelando Chega a esticar Vamos experimentar no aí, velho Mas parece que tá meio cru Deixa eu ver Saborizar ele, fubá Ai, fubá Eu acho que tá meio cru Peraí Tá cru A mulher disse 30 minutos Eu deixei 30, mas eu acho que era 40 E agora? Como que é a rua, meu fubá do céu? Não acredito Peraí Ele tá um sabor gostoso Mas tá molengo Não, é bolo pra banguela comer Você pode tá só o gomo da goiaba Fubá, você consegue pôr nesse bolo aqui? Ai, eu não sei onde foi que eu errei, fubá Eu não sei Mas não vou perder esse aqui não, querida A hora que esfriar, eu vou comendo dia por dia Ai, não acredito Eu pensei que eu ia arrasar hoje no bolo de pão de queijo Ai, que desespero Eu acho que a mulher mentiu a receita, sabia? Não é possível Ah, fubá Desandou o bolo Esse é o 28 Bolo meio coxego, fubá Olha, essa receita não é boa Vou ver se eu acho outra receita pra vocês Eu vou comer essa daqui Pra não perder mantimento Mas não faça na casa dos seis, não Que não dá muito certo, não, fubá Se eu parecer com dor de barriga dos stories do Instagram Você já sabe o que é, né? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vocês Dê uma olhada, fubá Como que não quer nada Olha, se vocês tiverem piedade Deixa pelo menos um like Por causa de eu ter desandado o bolo Aqui do lado tem dois vídeos Vocês assistem, assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Pode puxar, desandar Estourar seu bolo meio do forno Mas pobre não perde, né, querida? Eu vou comer Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau